O ano de 2023 começou, faz pouco tempo, 31 dias de janeiro e é claro, ano novo, problemas velhos. Tivemos fortes chuvas na tarde desta terça-feira e mais uma vez as cenas se repetiram com córregos transbordando na cidade, trazendo os problemas que o francano, infelizmente, já está acostumado, porque todos os anos tem esse tipo de problema em locais já conhecidos. O Celso Kida está lá na redação e vai trazer as informações, são cenas que se repetem ano a ano e, é claro, gerando transtornos e aumentando riscos também para a população, né Kida? Exatamente, Samuel Sintra, mais uma vez boa noite a toda a nossa audiência, a você, uma chuva forte que caiu na tarde desta terça-feira, provocou esses alagamentos em vários pontos de Franca e fez os córregos da avenida Hélio Palermo, Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso e Alonso transbordarem. Na Alonso Alonso, próximo da Cachoeira, o córrego transbordou e o trânsito ficou bem caótico pelo local, deixando também comerciantes e motoristas preocupados. Nesse trecho, Samuel, a Defesa Civil precisou interditar parte da avenida, próxima à rotatória que liga ao Parque dos Limas. Já a região das faculdades, Unifacef e Faculdade de Direito, também foi afetada pela chuva. Dois carros ficaram presos ao tentarem atravessar um alagamento na via, em frente à Unifacef. Uma equipe da Defesa Civil também ficou de prontidão na avenida Hélio Palermo, próximo ao antigo Samelo. O local também transbordou. A chuva forte durou cerca de uma hora e, felizmente, não causou maiores transtornos na cidade, segundo a Defesa Civil. Viu, Samuel Sintra? Pois é, são cenas, parecem cenas repetidas, mas não são, né? Essas foram da tarde de hoje, porque nós temos aí todos os anos as chuvas intensas e fortes, e, lamentavelmente, os problemas, eles continuam trazendo aí os alagamentos aqui na nossa cidade, trazendo transtornos e medo. Olha só essa imagem, principalmente para os comerciantes, que trabalham nessas áreas onde tem os córregos. Também essa imagem que nós temos ali próximo às faculdades, onde há aí o problema também dos alagamentos. E a gente sempre traz aquela dica para o nosso amigo telespectador e motorista, pode manter as imagens, pois nós temos aqui outras informações também, é de não arriscar. Você vê que realmente está uma situação, olha só a polícia passando, com as forças de segurança agindo também de prontidão, né? Já sabem, nos pontos estratégicos onde isso acontece, para evitar perda de vidas, né? Que é o mais importante, porque realmente é uma situação que assusta mesmo o que acontece aqui na cidade. Só para você ter uma ideia, São Suquilha, janeiro hoje está terminando, não é isso, Quindal? Exato. E há 31? Isso mesmo. E a quantidade de chuvas é que chama a atenção dos últimos 20 anos. O mês surpreendeu, passando a média de chuva prevista pela Defesa Civil, que foi de 323 milímetros, a precipitação registrada, nesse ano, 480,4 milímetros em Franca. O mês teve apenas seis dias em seco. Então, quer dizer, está chovendo bastante no mês de janeiro em Franca. Temporais mesmo, como nós tivemos hoje aí, causando esses alagamentos. Eu não me recordo recentemente ainda, nesse ano de 2023, mas nós tivemos aí, portanto, hoje, essa cena que, infelizmente, se repete todo começo de ano.